A pelo branco é saudade, Dão mais praça, Partida e as resmai, É da idade, E são os desgostos da vida, Pelo toque da viola, Já têm as horas, Que são ainda não, É meia noite, Já passei um bom serão, Já passei um bom serão, Vai dormir, vai descansar, Vai dormir, vai descansar, E a flor da brilha, É saúde, Além daquela janela, Dois olhos me estão, Matando o matemão, Devagarinho, Que eu quero morrer, Cantando, Que eu toque, E a flor da brilha, Já passei um bom serão, Já passei um bom serão, Vai dormir, vai descansar, Vai dormir, vai descansar, Já passei um bom serão, Já passei um bom serão, E a flor da brilha, Vai descansar, Já passei um bom serão, Rei saão, Aplausos